Fala rapaziada, beleza? Mano, não sei o que aconteceu, mas a minha facecam deu umas travadas hoje do nada, mas eu tenho certeza que no próximo vídeo eu vou melhorar, beleza rapaziada? Tamo junto, fica com o vídeo aí. E aí, boleiragem, beleza? Aqui é o Negrete e sejam todos bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo de PES Mobile 2020, rapaziada. Se você é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo, beleza mano? E pra quem já é inscrito, tá ligado? Toca aqui meu parceirinho, como sempre. Bom, galerinha, vamos lá cara. Hoje, assim, temos que respirar, temos que pensar sério o que a Konami tá fazendo com a gente, principalmente a gente que traz conteúdo de PES Mobile, tá? Vamos lá, eu quero mostrar aqui pra vocês, mano, mas eu quero tentar mostrar pra vocês bem relaxado. Bom, temos aqui o Match Day agora é oficial, beleza? Então vocês podem estar jogando aí com o time que vocês quiserem. A recompensa agora melhorou um pouco, mas não é tudo aquilo ainda. Beleza, galera? Então tá aqui, cara. Esse daqui é o Match Day, se vocês quiserem participar, eu não sei se eu vou participar disso aqui. Tá bem complicado, tá? Beleza, galera? Então, tranquilo. O que eu queria falar pra vocês, rapaziada, é isso aqui, ó. Mano, acho que a maioria de vocês não sabem, mas se você não sabe, você vai ficar sabendo agora. O Negrete, o que tá acontecendo? Vamos lá. Vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês. Olha só como que a Konami tá vacilando, galera. Olha só como que a Konami tá vacilando. Agora a gente vai jogar três partidas, certo? Três partidas a gente tem que fazer aqui no primeiro desafio um gol, no segundo desafio três gols e no terceiro desafio aqui cinco gols. Beleza, galera? Primeiro desafio a gente ganha 25 mil GP, no segundo desafio a gente ganha 25 mil GP e no terceiro desafio 25 mil GP, certo? Aí se você ganhar e fizer tudo certinho ali, a partir dali você vai começar a ganhar 1500 GP sempre, certo? Galera, eu te pergunto, cadê as moedas MyClub? O que a Konami tá fazendo com a gente, rapaziada? O que a Konami tá fazendo com a gente? Mano, ela tá estragando um jogo que graficamente é legal, a jogabilidade já melhorou um pouco. Esse ano, né, cara, a gente tá se envolvendo mais com o jogo, mas tá complicado, galera. Tá complicado, principalmente pra gente aí que é criador de conteúdo de PES Mobile, beleza, mano? Então, assim, comenta aí o que vocês acharam. Cara, a Konami, ela tá se transformando numa empresa mercenária, né, cara? E todo mundo sabe que, claro, que todo mundo quer ganhar um dinheiro em cima de qualquer jogo, né? Eu também, se eu fosse um criador de jogo, eu também queria ganhar o meu dinheiro, mas eu também iria prestar atenção no público que tá jogando o meu jogo, tá ligado? Então, tipo assim, mano, nós, principalmente nós, youtubers, a gente tem que se reunir, cara. Eu, outros canais grandes aí, eu não vou citar todo mundo porque às vezes eu vou acabar esquecendo de um ou outro, mas eu vou falar, cara. A gente tem que se reunir e, cara, começar a criticar a Konami. Eu sei que a Konami vai cagar pra gente, mas a gente precisa aí tá fazendo alguma coisa. Mano, porque assim, cara, a gente tem que partir pra cima daquilo que a gente quer que melhore, né, mano? Eu sei que a Konami não depende, não precisa de nós, youtubers, mas ela, assim, é o grande público que assiste o nosso canal, eu, JTL e vários outros canais, eu não quero citar. Mas assim, galera, é... o jogo é... como eu falei, o jogo não depende da gente, mas o jogo ganha bastante público através da gente que traz conteúdo sobre o PES Mobile, beleza? Então, assim, mano, tomara que eles melhorem isso aí, senão vai ficar bem, bastante complicado. Espero que eu esteja enganado, espero que semana que vem já volte as moedas MyClub tranquilo e, mano, tomara que eu queime minha língua falando isso aqui. Show de bola? Beleza, galera, ó, tu tá falando errado. Bom, vamos lá, rapaziada, agora vamos ver o que que teve aqui de jogadores em destaques. Tivemos aqui a Box Draw, eu não vou nem abrir isso aqui, não vou perder nem meu tempo com isso aqui, galera. Até que tá uma Box Draw legalzinha, né, mano? Tá uma Box Draw bem legal, tem o Lionel Messi, tem o DG aqui, o Brusque, e tem vários... entre outros jogadores aí. Beleza, rapaziada? Tranquilo. É... temos aqui também os jogadores em destaques aí, Clube Selection, do Bayern de Munique e também do Schalke 04. Galera, o que que eu vou fazer aqui, mano? Eu vou abrir esses jogadores aqui, é... vou abrir três do Bayern de Munique e acho que do Schalke 04, acho que nem vou abrir, mano, na verdade, porque não compensa. E a gente vai lá pra um outro aplicativo pra gente ver qual jogador compensa ou não a gente ter tirado aqui, beleza? É... qual o nível máximo que esse jogador vai. Tranquilo, rapaziada? Então vamos lá. Bom, estamos aqui então no Bayern de Munique, temos aqui o Levan Dobbs, que tem aqui o Manuel Neuer. Galera, eu vou falar bem a verdade, esse aqui do Bayern de Munique eu tô precisando bastante, né? Por quê? Depois eu vou colocar lá na minha equipe de jogadores em destaques e eu tô precisando de um lateral esquerdo e um lateral direito. Mano, na verdade, assim, o que vier aqui pra mim tá show de bola, eu não vou reclamar de nenhum, na moral mesmo. Mas, claro que eu quero aqui o Levan Dobbs e o Manuel Neuer pra... pra ver qual nível que ele vai. Provavelmente ele deve ser um dos melhores destaques de goleiro aí, eu acho, na minha opinião, não sei, vamos ver depois. Até Coutinho, até Coutinho pode ser o Alaba e esse outro aqui, cara, esse lateral aqui. Muito bom. Beleza, rapaziada? Então vamos parar de enrolação. Vamos lá, vou gastar minhas 300 moedas do MyClub aqui. E espero que a gente consiga coisa boa, hein, mano? Vamos lá, então. 300 moedas do MyClub. E não esqueça de comentar qual foi o jogador que você conseguiu tirar, beleza, rapaziada? Ah, não esqueça do teu like, mano, pra ele dar o nosso trampo aqui no YouTube, beleza, galera? Só lembrando que quanto mais like vocês derem, rapaziada, mais esse vídeo vai viralizar. E, mano, se Deus quiser alguém da Konami, veja não só o meu conteúdo, mas o conteúdo de outro pessoal aí que traz. Conteúdo de PesmaBuy, mano. Aí, mano, tomara que os caras abram os olhos com a gente, porque a gente também não tá de brincadeira, não. Vamos lá, então, rapaziada. Primeiro aqui, vamos lá. O que vem pra mim, tá bom, mano. O que vem pra mim tá ótimo. Vamos ver o que vai vir. Será que é Manuel Neuer? Não, é um pé direito. Eu acho que é o Alaba. Será que é o Alaba ou não? O Alaba é esquerdo, né, mano? Quem é que veio? Cara, não sei quem que é esse maluquinho aí. Vamos ver. Ah, um ponta direita. Show de bola. Beleza, rapaziada. Beleza. Tá bom também. Tá bom também. Vamos olhar aqui. Vamos ver a... Vamos ver a... Ah, ele é muito bom, cara. Nossa, ele é muito bom, cara. Muito bom. Top demais. Mas gostei. Qual o nível que ele é? 90. Caramba, mano. 90, mano. Show de bola. Bom, tomara que não venha repetido. Tomara que não venha repetido. Vamos colocar aqui no Manuel Neuer. Eu vou colocar aqui no Alaba, porque eu quero o Alaba, mano. Tô precisando ali de jogadores na lateral esquerda, né, mano? E seria uma boa aqui ter o Alaba, mano. Nossa, ele é excelente também. Excelente o Alaba. Beleza, rapaziada? Então, vamos lá. Vamos contratar. Vou voltar aqui, que aqui não dá muita sorte. Eu gosto de contratar mais por aqui, ó. Abrir por aqui, galera, ó. Vamos lá, então. Que pode vir o Manuel Neuer. Só não venha repetido, hein, mano? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Vamos ver quem é que vai vir nessa bagaça. Olha lá. Opa! Será que é o Lewandowski? Não, é o Coutinho, né? Tá bom. Coutinho, camisa 10. Caramba, Lewandowski. Eu tô vendo que vai ser difícil de tirar ele aí, hein, rapaziada? Tá bom. Coutinho, 91. Top também da balada. Muito bom. Vamos dar uma olhada aqui na ele aqui. Muito bom. Vamos ver, vamos ver. Nossa! O Coutinho tá excelente, mano. Caramba! Caramba, o Coutinho é um dos melhores, mano. Nossa, mano. Que top. Gostei. Já vai pra minha equipe, com certeza. Deixa eu ver que nível que ele é aqui, rapaziada. Rapidinho. Ele tá no nível 1. Vai estar no nível 23. Ah, ele vai pros 95, eu acho. Depois a gente vai ver, rapaziada. Tá no outro aplicativo lá. Show de bola, beleza, rapaziada. Vamos aqui de novo. Vamos ver. Vou colocar no Manuel Neuer aqui. Ah, o Manuel Neuer é bom, cara. Ele tá top aqui, cara. Tá um dos melhores goleiros do jogo aí, ó. Tá top demais. Vou também colocar aqui no Lewandowski. Se viu o Lewandowski, meu amigo. Vamos ver como é que tá o Lewandowski aqui. Ai, meu amigo. Olha o passe. Olha a finalização. 96, meu amigo. Isso sim que eu chamo de apelação, hein. Você é doido, mano. Vamos lá. Deixa eu ver o que eu vou colocar aqui. Vamos colocar no Coutinho, né. Porque dá pra gente... Ah, dizem que é um bug, né, isso aqui, né, mano. Caramba, eu tirei o Coutinho, mano. O Coutinho tá bom pra caramba, mano. Se vim o Lewandowski, meu amigo. Aí o papai fica feliz. Vou até, mano, vou até um pouco pra trás aqui. Vem, Lewandowski. Vem. Vem, garoto. Tô sentindo que vai ser agora, hein. Vem aquela perna direita, marota. Vem que vem, maluco. Vem que vem. Vem, Lewandowski. Vem, 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 vem. Ih, rapaz. Ih, rapaz. É Nike. Lewandowski, garoto. Ah, Clonema tava brabo com você. Agora eu não vou ficar mais, não. Não, cara. Não vou ficar mais brabo com você, não. Muito obrigado. Eu tirei basicamente os melhores. Não foi, não, rapaziada? Tirando o Manuel Neuer, eu acho que eu tirei o melhor. Eu mantenho aí escrito falando. Caramba, Negrete, você é muito cagado. Só tira o jogador bom. Mas eu também não tenho culpa, né, rapaziada? Bom, beleza. Vamos ver aqui quais são os melhores jogadores, rapaziada. E a gente já volta. Deixa eu ver aqui, ó, rapidinho. Bom, tranquilo. Vamos lá. Enfim, rapaziada. Estamos aqui na nossa equipe. E, mano, não tem jeito. Eu vou ter que colocar o Lewandowski aqui no lugar do... Vou colocar aqui, cara. Na verdade, eu vou colocar ele aqui no banco de reservas, ó. No lugar de quem, mano? No lugar de quem? Ah, caramba. Tem o Lukaku ali ainda. Tem vários, cara. Tem vários jogadores aqui ainda pra colocar. Vou deixar o Coutinho aqui no time reserva também. E, meu, o time tá ficando uma máquina, meus amigos. O time tá ficando uma máquina. Só vou colocar aqui, ó. Alterar aqui, ó. Show de bola. E Lewandowski com certeza é um atacante, né, mano? Não tem jeito. Infelizmente, a Balmyang perdeu a posição ali. E... Será que o Coutinho cabe aqui, galera? Aqui nessa posição aqui? Ó, cabe aqui, mano. Cabe aqui. Eu vou alterar aqui, ó. A posição 90. Show de bola. Gostei. Aí, ó. Ficou muito bom, hein, galera? Ficou muito bom, hein? O Coutinho tem que entrar nessa equipe aí, mano. Então, aqui, cara. Cara, que timaço, mano. Eu só preciso só de um lateral esquerdo e um lateral direito, galera. Pra fechar o meu time aqui, ó. Pra ficar top do momento mesmo, né, galera? Bom, agora a gente vai lá pro aplicativo, galera. Ver qual são... Qual níveis que os jogadores vão, beleza? Tamo junto? Então, bora lá. Bom, rapaziada. Enfim, chegamos aqui, então. Consegui o aplicativo aqui, certo? E vamos ver aqui se tem aqui... É do Bayern de Munique, né? Então, eu vou colocar aqui, rapidão, do Schalke 04. Caso você tirou algum desses jogadores. Então, você tá vendo aqui, ó. O lateral direito vai até 91. O atacante ali vai até 93. O meio campo ali vai até 92. Aí, vocês vão vendo, galera. Qualquer coisa, vocês apertam o Start aí. O negócio de pausar. Aí, vai vendo, beleza? Bom, esse daqui é do Schalke 04. Agora, a gente vai para o Bayern de Munique, beleza? Bom, estamos aqui no Bayern de Munique. Como a gente... Como previsto aí. Então, temos aqui Manuel Neuer, né, mano? Manuel Neuer vai até 95. O Lewandowski vai até 97, mano. Caramba! O Alaba vai até 95. Excelente lateral. O Coutinho vai até 96, mano. Caramba! Evolui demais, mano. Depois eu vou evoluir esse garoto aqui, velho. É... Deixa eu ver quem foi o outro que a gente tirou, mano. A gente tirou esse cara aqui, ó. Caramba, vai até 96 também. Caraca, mano! Seis é louco, velho. É... Tem o Pavard. Acho que é assim que se fala o nome dele. Caramba, mano. Todos... Olha esse lateral, mano. Olha esse lateral. Vai até 97. Seis é louco, mano. Eu queria ter tirado ele, hein, rapaziada. Olha só, mano. Vamos ver aqui o nível máximo que ele vai. Nossa, mano. Deixa eu ver o Lewandowski aqui, rapaziada. Deixa eu ver o Lewandowski aqui rapidão. Lewandowski deve estar muito apelão, galera. Na moral mesmo. É... Cadê o Lewandowski aqui? Vamos ver qual... Ele está no nível 1, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver a ficha técnica dele aqui. Dá para ver até onde ele vai, ó. Vamos ver. Caraca, velho! Ele fica muito top. Olha a finalização. 99 ele vai. Caramba, mano. Que top, galera. Que top do momento mesmo. Deixa eu ver o Coutinho, mano. Na moral. Deixa eu ver o Coutinho, mano. O Coutinho também está brincadeira, hein, mano. Vamos ver o Coutinho, galera. Rapidão aqui para a gente encerrar o vídeo. Depois, se você quiser esse aplicativo aqui, rapaziada. Eu vou deixar o link na descrição para você estar entrando aqui. Fechou? Entra lá que vocês vão gostar desse aplicativo aqui. Cara, olha o Coutinho. Olha o passe do Coutinho, meu amigo. Caramba! Caramba, mano. Top demais. Eu vou evoluir esse Coutinho, mano. Bom, rapaziada. Mais um vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que você achou sobre a Konami. Deixa eu finalizar esse negócio aqui, cara. Pelo amor de Deus. É comercial logo agora. Vamos lá. Aí. Pronto. Pronto, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like. Comenta aí o que você achou sobre esse assunto da Konami. Beleza, rapaziada? Aí, lembrando também que amanhã tem o do lixo ao luxo, né, rapaziada? Vocês estão curtindo demais. Eu também estou curtindo trazer essa série aqui para vocês. Estou gostando para caramba. Então, é isso aí, rapaziada. Fiquem todos com Deus. Comenta aí qual foi o jogador que você conseguiu tirar. E a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Fica com Deus aí. A gente se vê no próximo vídeo. Toca aqui, meu parceirinho. É nóis. Falou. Eu fui. A gente se vê no próximo vídeo.